Fala maravilhosas, tudo bom com voceeees? Ceeeeeees! Hoje eu tô aqui super feliz, super empolgada porque eu vou morrer pra mostrar esse circuito pra vocês. É um circuito monstro que eu vou fazer, que eu chamei de circuito monstro. Que eu que criei, por quê? Porque vocês sabem que eu sou a pessoa que mais detesta ficar no carro de uma hora na esteira sem utilidade alguma, então eu gosto de fazer variações e inventar um monte de coisas. Pra fazer o cardio valer a pena. Enfim, esse cardio são 20 minutos, ok? Então vocês colocam no relógio 20 minutos e façam esse circuito. Quantas vezes vocês conseguirem fazer em 20 minutos? Se vocês conseguirem fazer 3 vezes, 4, 5, 10 vezes, ótimo! É por tempo, não é por quantidade de circuito. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como isso vai acontecer. Eu tô toda bonitinha agora, maquiada, linda. Quando terminar, vocês vão ver o meu estado, ok? Claro que eu só vou gravar uma vez pra vocês, porque vocês não vão querer ficar aqui me assistindo 20 minutos. Mas vocês façam uns 20 minutos, ok? Espero muito que vocês gostem dessa dica. Obrigada por todos os comentários que vocês têm colocado pra mim. Obrigada pelos e-mails. Por favor, gente, segue a gente lá no canal. No Instagram. Forfeet Club. Renna Correa. Nath Tretelzinha Hashtag. Fiquem por dentro do Fica Magra Noiva do reality show, que tá muito, muito legal. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau. Fiquem com Deus. 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 Gente, eu esqueci de falar. Olha que louco. Vamos fazer... Eu vou fazer seis corridas de mais ou menos 100 metros aproximadamente. Então, se vocês não estiverem na academia, na sala de academia, vocês podem fazer, usar o espaço num parque, ou pode usar o quintal da sua casa se for grande, ou embaixo no seu prédio, tanto faz, tá? É mais ou menos 100 metros, eu vou correr 6 vezes, back and, não, back and forth, going back, vai e volta, vai e volta, vai e volta, desculpa, vai e volta, vai e volta, depois eu vou fazer 20 burpees, depois eu vou fazer 20 passadas rapidinhas, curtinhas, eu divido essas passadas, vocês vão ver, tá? Porque agora falando fica complicado, eu vou dividir essas passadas com bastão, mas quem tiver aquele tipo de corda, pra colocar no chão, pra dividir os passos, fica fácil, se você não tiver, você pode colocar anilha, se você não tiver, você pode colocar um graveto, ou pode colocar um tênis, ou uma meia pra dividir, vocês vão ver, vocês vão entender, facinho. E vou finalizar com corda, com 50 pulos na corda, ok? Então são, durante 20 minutos, esse circuito, e vamos lá começar, porque eu já falei demais, beijo. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E 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 aí, galera do Porco de Clube, beleza? Eu tô aqui com o Renan hoje, porque nós dois vamos ser jurados da Lush in the House, a casa mais sarada do Brasil. Então segura a mulherada, se prepara, porque a gente não vai ter moleza não, não vai não, não vai ter moleza. Tem que tá no shape, tem que ter presença, vai ter que fazer as provinhas lá que o Zé que tá bolando. Eu tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.